Oiê, eu sou a Esther, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo entre Palmeiras e Santos pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O Santos foi derrotado por 1x0, mas antes de falar do jogo, eu quero falar pra você que ainda não é inscrito no meu canal, mas está me assistindo aqui nesse exato momento. Não perde mais tempo, se inscreva, se você for Santista principalmente, porque eu trago todos os pós-jogos do time feminino e masculino do Santos, então assim, olha. Eu acho que você não vai se arrepender, tá bom? Mas enfim, sem mais delongas, vamos pro jogo. O Santos não começou o jogo bem, mas conseguiu equilibrar no decorrer do primeiro tempo. A Fernanda e a Cris se entenderam muito bem ali no ataque, nós tivemos muitas jogadas das duas trabalhando juntas. Já a Ketelyn, ela estava um pouco sumida no jogo, a Giovanna não fez uma boa partida. E o primeiro tempo foi basicamente isso, o Palmeiras atacava, o Santos se defendia, o Santos atacava e o Palmeiras se defendia. No finalzinho do primeiro tempo, nós tivemos um lance ali, que enfim, acabou que mexeu no resultado da partida, né? Porque era pra ter sido marcado um pênalti a favor do Santos, o que não aconteceu. A bola claramente bateu na mão, mas o juiz que estava de frente pro lance não marcou nada, o jogo seguiu, fim de primeiro tempo. Lembrando que no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, nós não temos o VAR durante a primeira fase ali, só a partir das quartas de finais que nós temos o auxílio do VAR, que é a arbitragem de vídeo. Bom, no intervalo ali, na entrevista do intervalo, a Cristiane, ela fez uma crítica bem dura à CBF por conta, né, dessa falta do auxílio do VAR durante os jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, né? Porque se a CBF quer realmente profissionalizar a modalidade e tudo mais, investir na modalidade, seria necessário e até legal que tivesse o árbitro de vídeo. Mas enfim, não tem, o Santos foi prejudicado ali no finalzinho do primeiro tempo, poderia ter convertido o pênalti se ele tivesse sido marcado e saído na frente do placar, o que não aconteceu. O segundo tempo seguiu equilibrado, mas diferente do primeiro, nós não tivemos chances claras durante boa parte do tempo pra nenhum dos dois lados. Até os 45 minutos, quando o Palmeiras abriu o placar. Quem tava no lance ali do gol, né, era a Tayla e no chute a bola acabou resvalando na mão dela, então mesmo se a bola não entrasse, provavelmente teria sido marcado o pênalti, porque enfim, né, daí do outro lado o juiz viu que tinha relado na mão da Tayla. Apesar desse lance do gol, da bola ter relado na mão dela, a Tayla fez uma boa partida no quesito geral, ela foi muito bem hoje. É importante ressaltar também que a gente praticamente deu gol pro Palmeiras, porque o gol ele saiu de um domínio errado da nossa jogadora, Gadu, então assim, a gente meio que entregou o gol. Isso acontece com frequência no time feminino e masculino do Santos, né, coincidências aí dos nossos elencos. E o jogo basicamente foi isso, gente. No primeiro tempo o Santos jogou até que bem, como eu disse, criou algumas chances. A Fernanda e a Cris ali conseguiram se entender bem, já que o que não acontecia com a Cris e com a Ketlin, né, como eu disse, a Ketlin tava muito sumida no jogo de hoje. No segundo tempo nós perdemos essa intensidade dos times, dos dois times na verdade, e o Palmeiras conseguiu chegar ao gol através de um erro nosso. A gente entregou a bola de graça pra elas, elas abriram o placar e assim, já tava com 45 minutos, 4 minutos de atleta, um juiz até terminou o jogo antes de dar 49 ali. E a gente acabou perdendo a partida, mas a gente considera que num clássico tudo pode acontecer, num clássico não tem favorito, a gente jogou fora de casa. Mas ainda assim, eu acredito que dava sim pra gente ter ganho essa partida. Como eu disse, nós tivemos um parante não marcado no primeiro tempo e algumas boas chances com algumas jogadoras, né. A Giovanna, por exemplo, ela perdeu uma chance claríssima de gol. Então assim, nós poderíamos sim ter vencido essa partida, se a gente estivesse um pouquinho mais ligada no jogo, o que não aconteceu. Mas é isso, gente. Ontem nós tivemos Santos em dose dupla, o time masculino também jogou pelo Campeonato Paulista, a última rodada, tentando se livrar ali do rebaixamento, tentando uma classificação. Eu vou deixar o link do vídeo aqui também, no card, pra vocês poderem conferir como foi o jogo entre Santos e Água Santa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Ou não, né, porque a gente perdeu o jogo, então vocês não gostaram tanto, nem eu gostei. Mas é isso, curte o vídeo aí, se inscreve no canal se vocês ainda não são inscritos. Um beijo e até a próxima. Tchau!